Já teve uma paixão? Dessa de enlouquecer, de pirar a sua cabeça? Tô vendo que já. Quando isso acontecer, use o óleo de amêndoas paixão. Passa no corpo todo, depois do banho, com a pele molhada. Ele vai deixar sua pele macia, gostosa, como você e ele nunca sentiram antes. Se você sofre desse mal, use o óleo de amêndoas paixão. Você só vai piorar. Vocês pensam que não vai acabar? Que eu errei? Pois eu digo, o fim está próximo. Aí está o sinal. Toda linha Volkswagen, com juros de apenas 0,98%. Os melhores carros, os melhores preços, agora com os juros mais baixos. Último dia, 25 de agosto. Depois não vai sobrar carro sobre carro. Volkswagen, com 0,98% de juros. Corra, antes que tudo acabe. Não vai sobrar carro. Não vai sobrar carro.